Olá, eu sou a Tamara Carvalho da empresa QI Marketing Moda e Beleza. Trabalho com marketing digital para pequenos e médios negócios e também com a parte de consultoria de estilo, dress code e visagismo. Eu faço parte da Associação Comercial de Sorocaba, um lugar com muitas oportunidades de aprendizado, motivação, crescimento, trocas de experiências e quero agradecer, pois em quatro meses fazendo parte eu já tive a oportunidade de fechar três negócios através da Associação, através do Café da Manhã de Negócios, através do Núcleo de Mulheres. Muito obrigada!